A história depressiva, nós vivemos uma época em que o mal do século é a depressão. Nunca se deu lado tanto que cumpriu com os seres castutos. Como na atual conjuntura, vivemos uma época de adolescente depressivo, sedutivo. Mas é porque vivem lá de pais e mães, deturpados pela falta de diálogo. É que eu tô achando, vai. Eu tô falando pra mães aqui, que talvez acham que perderam a sua autoridade. Mas essa noite, Deus está te derrubando a força pra vocês. Eu te dou a mão no ar de errada. Amém! Amém! Tem um tempo de congresso que vem por uma torre do material. Deus sabe que vão ser necessita da tua vida nesta noite. Amém! O teu passado te combina. Deus está aqui porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Porque as coisas só deixam se passaram. Eis que tudo, 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 tudo se pensou. O que é bom de adorar? O que é bom de adorar? Como está a tua vida espiritual diante de Deus? Aquilo que te deu a vida? Como você tem tratado o Espírito Santo? Será que você consegue adorar somente aqui na tua casa? Você tem adorado a Ele lá também, porque Ele lá tem que ser um jorte secreto. Eu costumo dizer que filhos de crentes não dão trabalho e escola. Não dão. Mas o teu filho tem que olhar pra você e falar Meu pai e minha mãe é de verdade. É agora eu tô com excelência. Eu quero ser igual a eles. Eu não toquei na barra de suribim e cantar. Eu quero mais uma vez falar com vocês, Pesad, não foi pra te lutar. A tua história Deus escreveu. A tua história tem ainda um valor diante de Deus. Assim como o Jeremias. Deus conhecia Jeremias antes mesmo de ser formado. Talvez Jeremias não costuma acreditar ou acreditou naquilo que o Senhor projeta o que o Senhor tinha pra ele. Deus vai lá com ele. Senhor, antes que eu te formasse no fim, eu te conheci. Você não foi uma obra de um acaso. Pesad, não foi pra te matar. Só que o Senhor, ele requer o Espírito adorador de verdade. Lá no céu, pra onde estamos guerreando, marchando. Porque eu não tava muito aqui sobre isso. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas é contra os protestantes. Que ficam no ar da maldade. Você tem que estar armada, mulher de Deus. Homem de Deus. Para guerrear contra as ordens infernais. Você tem que estar armada. Equipada. Com o capacete da salvação. Quero dizer pra você, jovem, que está aqui nesta noite. Sem certeza da salvação, você não vai alugar nenhum. Alguns já queridos, já se foram. Olha suas amizades, como estão. Quantos partidos de Deus te deu oportunidade estar aqui adorando o nome dele? É verdade. Você é mulher de Deus que entrou aqui. Quantas morreram? Você ficou. Deus te deu oportunidade de guerrear neste deserto. Deus te deu fôlego pra guerrear neste deserto. Rema, xurim, cala, porra, lá, si, viá. O ministério de adoração, Deus te deu fôlego pra continuar adorando. Quantos se foram, vocês estão aqui adorando. Então, se é pra ele, faça o melhor. Aleluia. A tua família. Os teus filhos. Teus filhos. Teu esposo. Teus pais. Querem ver vocês juntos lá no céu. Mas eu quero dizer pra você, a porta do céu é estreita. O caminho é tão apertado, ela não entra de qualquer maneira. E Deus fala com você nessa noite. E Deus fala com você nessa noite. Ele está te dando oportunidade. De entrar por essa porta. Aquela teve oportunidade, talvez, várias. Só que ela precipita também em sair. E vai embora caminhar sozinha, dizer. Mas Deus tinha tudo com ela no deserto. Eu quero dizer pra você que está aqui nessa noite. Deus tem planos com você no deserto. Aleluia. Se for já. Amém. Você acha que tem favoriência à toa? Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite. Pra que você estivesse pronto a mais de um ano. Pra continuar caminhando. Pra continuar caminhando. O Senhor foi comigo nessa noite. Aqui eu tenho pessoas com pessoas asseguradas. Aí vai dizer, mas é muito fácil. Gente, não. Deus não me engana. Vocês saem da sua casa e chegam aqui. Senhor, fala comigo. Porque eu não suporto mais. Deus está te dando nessa noite. Eu vou me dar de vida. De vida. Você vai chegar na tua casa diferente no meio de Deus. Você vai chegar na tua casa diferente no meio de Deus. Porque ele está renovando todas as forças no meio de Deus. Eu quero pedir a igreja de escola no meio de pé. Eu quero perguntar nessa noite. O ministério prepara pra cantar aqui novamente? O que fazer com ele vem, se puder? Pode preparar. Onde está a primeira vida? Pra Jesus. Que quer mudar o seu comportamento. Aceitando ele como seu único e suficiente. Salvador. Você que não professa nenhuma religião. Ah, mas eu não estou te convidando pra mudar de religião. Eu estou te convidando pra mudar de comportamento. E o Senhor dessa noite vai escrever o seu nome no livro da vida. Amado... Amado, caro. Amado. Deus, com respeito a Jesus nessa noite. Quando você dá a primeira vida pra Jesus? A primeira vida pra Jesus? Não é vergonha, nós estamos no final de sair do seu lugar e ficar aflite, não. Nós vamos orar juntos daqui a pouco. Mas Deus está te dando oportunidade de vida Pode ser o seu último culto Deus está no seu corpo Só estão aceitando Jesus Nós vamos adorar por você Onde está a primeira vida para Jesus? A primeira alma que quer entregar a sua vida para Jesus O Senhor está neste lugar Você que quer aceitar Jesus Jovem, eu convido você Quer mudar de vida nessa noite? Levante a sua nossa vida com Jesus A primeira alma Vem cá, vem cá Se tiver um jovem dentro da igreja Ou um irmão que puder acompanhar ele Vem lá, vem aqui Aranjo, amantecaço Deus está te dando oportunidade de vida Satanás quis roubar a tua vida Mas Deus essa noite Te dá mais uma chance E escreve o teu nome no livro da vida Você quer um milagre com a tua família, jovem? Ele vai te usar na tua casa Ele vai te usar na tua casa Ele vai te usar na tua família Você está escrevendo o meu nome no livro da vida nessa noite Hoje está sempre da alma para Jesus A mãe até o meu nome no livro da vida Eu confio em 2 de jenes Eu confio nessaamos É um milagre com a tua família Para Deus E eu confio nessa nova etnia O Senhor tem capaz de ter a sua família Venha fazer parte daquele meu nome no céu Maite que desperta a sua família O Senhor tem um alhano A quem fizer com o Senhor Ali há um milagre com Deus Deus te dá oportunidade, aleluia, aleluia, se perde de coisa para alguém que não conhece Jesus, confede a ele nessa noite, eu vou insistir nesse convite, eu vou insistir nesse convite, eu sei que tem mais vidas. Papa cheia no carão, já não vai broker, começa a clamar pelo relacion, Jesus vai na tua casa, eu queria que a pessoa jovinha você já é crente, já não dá? fark é alguma via, ou tá parada, já é conceder, glória a Deus, Deus te dá cura para a tua alma nessa noite, é cura do passado, é trauma do passado, Hoje o Senhor está limpando o teu passarinho Quem vai te avisar mais? Ninguém Deus está te dando força nesse deserto Você chegou aqui hoje, falou A minha roupa dói, Jesus É dor que repede nem o cura Hoje o Espírito Santo de Deus é galete do deserto Ele entra de capacita e de cura Receba a cor e ponte, Jesus Eu quero conviver daqui à frente agora Outro número de pessoas Principalmente mulheres Que é preciso de um resumo de Deus na alma Onde ninguém vai Onde remédio nem não consegue entrar Deus dá oportunidade de ser curada Quando der passado Sai do seu lugar, mulher de Deus Ouve Jesus, ouve a minha mente Nossa pessoa na chuva, não tem nome de Jesus Tem depressão saindo aqui nesta noite Tem depressão saindo aqui nesta noite Tem depressão saindo aqui nesta noite Eu vou botar o corredor Eu vou botar o corredor Eu vou botar o corredor Porque tem cura nesta noite neste lugar Tem cura neste lugar Toma a voz e a voz Esse deserto melhor que você... tanto que você vai passar Toma voz esta noite Tem mais irmãos Tem mais irmãos Tem mais irmãos Igual a gargantulha Tristesse do lado Palavras ou palavras O Senhor te ouvir, eu sempre venho Em nome de Jesus Em nome de Jesus, vai ter orgulho Vem vocês duas, em nome de Jesus Vem você, irmão, só que eu falo com você Nessa noite, vem cá É uma beca de chorar Olha o que eu lembro Que Jesus tá bom Oh Espírito de Deus Levante as suas mãos pro alto Levante, levante, levante Vem uma terra neste momento aqui Você que precisa de cura Você que precisa de revolta Oh Espírito de Deus Em nome de Jesus Nós declaramos agora a cura Na vida da tua igreja Nós declaramos, Senhor, que toda a minha presa Tá espalhada agora Em nome de Jesus Eu quero, Senhor, o nome do mestre Me alza, fala com você Nessa noite, limpeza, Jesus Limpeza, te ouvir, meu beijo Diga o que impede Vem, meu Espírito Santo Eu não vou saber o que fazer Quando tu chegares a tua alma Vem, nome de Jesus Oh, aleluia Receba, meu amor Receba, meu amor Em nome de Jesus Oh, aleluia Agora, 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 agora Saia agora em nome de Jesus Viva o nome de Jesus Cura Jesus Aleluia Depressão, saia agora em nome de Jesus Saia agora em nome de Jesus Aleluia A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão Em nome de Jesus Viva o nome de Jesus Aleluia A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão E quando eu morro Vemos a distância Cura Curado 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 Funda O que é de ser curada Aventura, aventura Curada, curada em nome de Jesus A gente tem a vitória com a vida Seja liberta, a gente tem o que Liberta, a força de Deus Ação, 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 ação Ação, ação, ação Liberta em nome de Jesus Com a dor, a tristeza Com a angústia Com a paz e com a dor Em nome de Jesus O que faz é quando ele cair Com a paz, a gente tem a vitória Em nome de Jesus Que liberta, a gente tem a vitória Sai agora Aventura, a gente tem a vitória Aventura, ação, ação Acentura, a gente tem a vitória Aventura, a gente tem a vitória Seja liberta, a gente tem a vitória O que faz é poder de Jesus Faça nada com a mão Aưngura, a gente tem a vitória Aventura, a gente tem a vitória É sempre agora no Senhor a corpo e meia praça É sempre novo, sempre novo É sempre novo, sempre novo É sempre novo, é sempre novo É sempre novo na comunhia É sempre novo a tua causa Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O que é coxado no deserto Seja curava, curava, curava A tua faixa está na manhã Oh, meu Deus, meu Deus A senhora é o espírito do sol, do século E a minha vida que já não vai dar uma dor de Deus Que é a minha vida, que é a minha vida Eu não sei se você não, eu não sei se você não Eu não sei se você não, eu não sei se você não A CIDADE NO BRASIL 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 Soltando! Hoje estou com medo! Poxa! Tudo é sério! Nascer! Eu vou me comprometer em nome de Jesus! Aleluia! E não pegue embora a bahia, Senhor! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não acabou, irmãos. Não acabou. Grava isso. Não acabou o Senhor que começou aqui. Ele ainda está imbeciando aquilo que tem para você. Amém? Eu queria convidar o Reinaldo, ele vai estar encerrando com a maturação. E quando ele vem, eu vou deixar já os recados. Amanhã, às nove da manhã, nós estaremos aqui com louvor, com palavra, com adoração. Não deixe, querida, o sono roubar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua manhã. Então, se prepare, se organize, adiante o seu almoço, mas seja rico, com o coração aberto e disposto a receber mais de Deus. A noite também, às sete horas, nós teremos o encerramento deste congresso. Do congresso, em nome do que Deus já está fazendo na sua vida. Amém? Eu dou as suas mãos nesta noite, querida. Que o amor de Deus... Eu vou uma vez e a passada para finalizar. Que o amor de Deus, Pai, que a graça e a doce consolação do nosso amigo Espírito Santo te guarde e te acompanhe em todos os casos em que você esteve. Amém? Amém, Deus. Amém, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Gente, o microfone acaba aqui na hora que eu vou ter que encerrar, viu? Aleluia. Quer louvar Deus, só agradecendo a vinda do Pastor Carlos. Pastor Carlos, muito obrigada pela presença do Pastor. O Pastor Aluquim, viu? A igreja, a nova vida, a nova vida, que parque, que glória. Deus abençoe vocês. Eu conto com vocês amanhã aqui, domingo, nove horas da manhã. Pastor Leandro estava aí também, né? Pastor Leandro, Pastor Letícia. Deus abençoe muitas vezes vocês aqui nessa noite. Cantor Reinaldo, queridos. Ele está legendado amanhã. Aí nós tivemos, né, Reinaldo? Acabou, queridos. Esteve hoje aqui e ele gravou o CD dele recentemente. Eu queria muito que você pudesse abençoar a vida dele, a ver o CD dele lá atrás. Um projeto, mesmo um projeto de extensão, né? Um projeto de extensão. A Kéria também está gravando seu CD pelo projeto de extensão. E ele é uma bênção. Sempre vem e nos abençoa. Eu louco a Deus para ver o cantor Reinaldo. Ele vai para encerrando com essa canção. E o Ministério do Cairos, Sulweb, e toda essa equipe maravilhosa, que já faz parte da nossa família. Pastor Rogério. Deus te abençoe a nossa saudade do Senhor. Meu Deus, que era que eu volte. Administração do Espírito Santo do Pastor Rogério, gente. É céu na terra. A mãe do Pastor Rogério está ali. Deus te abençoe a gente de vocês. Depois eu quero que as senhoras veem qual vem aqui, porque elas cantam um dueto. Elas fazem um coral lindo. Você tem que ver. Que bênção. Regente de coral de ar. Que bênção. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos visita nessa noite. Foi abençoado. Vem amanhã. Nove horas da manhã. Eu quero pedir as irmãs dessa igreja. Vem para essa igreja. Por favor, estejam aqui nove horas da manhã. A pastora da casa da Batista Central vai caminçando na nossa vida. E vai ser bênção demais. Então, é nove horas para dar o tempo de você acordar, tomar um café e vir para a igreja. Então, vem todo mundo. Pastor Elisandro, muito obrigada. Seu esposo. O mundo, como é que chama os seus corpos? Alexandre. Pastor Alexandre. Deus abençoe a gente de vocês. O ministério de vocês. Viu? Estamos apaixonados. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Que o Senhor abençoe você. Em nome de Jesus. Abençoe o final. E tem canjica lá atrás. Canjicão delicioso. Em nome de Jesus. Quanto você tem? 3,5,5. Você tem 15 reais. Canjica 3,5. Abençoe o final. 3,5. 3,5. 2,5 é canjica. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Mulher, esse hino quer adorar a Deus por adeus de vocês. Amém? É importante a mulher da palavra de Deus na Bíblia. Aleluia. Louvado e exaltado. Em nome de Jesus. Pode soltar, por favor. Aleluia. Você é o Santo Cordeiro. Amém? Graças a Deus. Aleluia. 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 Glorei a Deus. Senão, senão, senão. Uma mulher, pecadora e tão só Foi na parada, através da tua fé Guarda o outro ar, lá em cheiro de pó Salva os dois homens, desfias de Josué Só tem que confiar essa parada de energia Contra a fervor, em que ela faria a luz A escaldade, a vermelha, a dor de ser em mim Te imunizando assim o sangue da cruz Por estar na tua casa, irmãos Te estabelecendo, caros E na tua casa, tem confio que está pra ti É o sinal que eu trago O sangue, o sangue de Jesus E na tua casa, tem confio que está pra ti É o sinal que eu trago O sangue, o sangue de Jesus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh